A oferta especial da Norte Automóveis de hoje é um carro que fez história, multiuso e está difícil de achar no mercado. É a Kombi Standard 1.4 2011, veículo de valor FIP 38,900, vai sair por apenas R$ 33,900 aqui na Norte Automóveis. Não perca essa oportunidade. Avenida Vilarinho 12, 51.